Olá Pré1, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão fazendo as atividades? Estão ganhando joinha? E agora a gente vai fazer uma atividade, vocês lembram da atividade anterior da rãzinha pulando nas pedras? A gente teve que contar 9 pedrinhas para poder chegar, olha só, então a gente trouxe aqui um número, olha só, os números para você relembrar e fazer a atividade, tá bom? Então vamos lá, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram 9 pedrinhas, né? E aqui também tem um 10, porque a gente está aprendendo de 1 a 10, só que agora a Tia Luz vai colocar uma musiquinha bem legal dos números para a gente cantar junto e vocês aprenderem, tá bom? Então vamos lá. Música Comprando waterbags Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, nove, dez. Então, meus amores, vocês gostaram? Que legal essa musiquinha? Então a gente pode contar, né, usando, olha só, a tia Luísa fez os rolinhos, mas pode trabalhar no rolinho do papel, papel toalha, papel higiene, aí a gente coloca e coloca a quantidade, tá bom? Pode usar o palitinho pra contar, palitinhos, tá bom? O que vocês tiverem em casa, tampinhas, a gente vai colocando a quantidade que vai pedindo, ó. Muito legal pra fazer em casa, tá bom? Então vamos fazer? Foi legal a musiquinha dos números? Bem divertido, né? Então a gente vai agora corrigir a nossa tarefa, né, que foi pra casa, nossas atividades. Eu vou deixar os números bem aqui pertinho, tá bom? E vamos corrigir da continuidade da nossa atividade, tá bom? Que foi para casa. A nossa atividade que foi pra casa, né, que é de hoje, que a gente vai corrigir, é uma brincadeira, olha só. Na página 119 vem explicando, ó, do nosso livro Sabichão, tá vendo? Olha só. Para descobrir como é a alimentação da rã, da cachoeira, brinque com os jogos de pedra em pedra, chego lá. Então, olha só, acompanha aqui como é que vai ser essa brincadeira. Aqui vem explicando, olha só. Tem uma trilha que vai ser encontrada na página seguinte, olha lá, da página 121. Três cartas que encontrarão no material de apoio, que são essas três cartinhas aqui, ó. Que vem com os números, olha só. Você vai destacar. Destacou as cartinhas, olha só. Material de apoio. E aqui o marcador, olha só. Você vai pegar, olha só. Tá vendo? Você pegou as três cartas que encontraram no material de apoio. O marcador, que será encontrado no material de apoio, que é o quê? As rãzinhas, né, que vai marcar, olha só, o marcador. E como brincar, ó. Reúna-se com três colegas, junte as suas cartas com os seus colegas e embaralhe. Cada participante vai ter a sua vez, olha só. Isso é legal pra fazer com o papai e com a mamãe em casa, tá vendo? E você vai, olha só. Os três participantes, cada carta tem uma indicação de quantas casas da trilha você vai, ó. E o participante deverá pular igual uma rãzinha, né? Vai pular as casinhas. Olha só. Ganha o jogo quem chegar primeiro ao fim da trilha. E onde está a trilha? A trilha está aqui, ó. Nessa página aqui, ó. Tá vendo? Olha só. A trilha está aqui. Você vai fazer a brincadeira o seguinte. Você vai embaralhar e vai tirar uma carta. Cada participante vai tirar uma carta e pular. Olha só. Vai pular. Tirou o número três. Ó, a carta número três. Vai pular, né? Olha só. Com o nosso marcador, que é a nossa rãzinha. Você pode colorir ela pra fazer a brincadeira, tá bom? E aonde ela vai parar, né? A rãzinha. Olha só. Você vai pular. Uma, duas, três. Aí o outro que tirou a carta vai ver quantas casinhas ele vai ter que pular nessa trilha. Duas. Uma, duas. E assim vai continuando a brincadeira. Olha só que legal. Você vai pular igual uma rãzinha, né? Fazendo a trilha. E a gente aprendeu hoje também sobre os números, né, meus amores? E então, a que vai para casa vai ser a página 120, que vocês vão continuar, tá vendo? Olha só. Aqui vem falando aqui. Depois de brincar com o jogo de pedra em pedra, eu chego lá, que foi essa brincadeira agora, da trilha, olha só. Você vai fazer essa daqui. Em casa, ó. Faça atividade dessa página. Qual é a carta que indica a menor quantidade de casas do participante deve percorrer? Qual é o menor número? Você vai, ó, faz com as caixinhas, olha. Você vai usar as caixinhas. Todo o material de apoio que a gente tira, a gente tem que guardar, né? Guardar porque sempre tem uma atividade que vai precisar, que nem essa, ó. Essa atividade você vai usar, ó, o material de apoio, que é as caixinhas. Você pega uma caixinha na sua casa, ou uma caixinha de sapato, e vai colocando todos os recursos do material de apoio que a gente vem tirando, como peixe voador, como cartão de resposta, o seu cartãozinho de detetive mirim. Você guarda dentro de uma caixinha, pode ser numa caixinha de sapato, tá bom? E guardar o seu recurso que é para a gente usar. E nessa atividade vem pedindo, ó, para você usar as caixinhas para saber qual o menor e qual o maior, olha só. Olha só. Agora olhe com atenção para o tabuleiro do jogo. Olha só. Quantas casas da trilha do jogo apresenta? Você vai lá na trilha e vai ver quantas casas. Olha só. Então, olha só. A gente tem a quantidade aqui, que a gente trabalhou o número, né? Ó. Aqui você tem 10 casinhas, ó. Então, essa atividade você vai fazer e vai lembrar quantas quantidades de casinhas tem no tabuleiro. Olha só. Tem quantas? 6, aqui, 7, 8, 9 e o 10. Olha só. O tabuleiro tem quantas? 10, né? Então, essa atividade está bem legal para fazer, porque vem trabalhando com os materiais de apoio, olha só. Registe como soube essa quantidade. Então, você vai registrar aqui, ó. Você vai contar aqui, ó. O tabuleiro que a gente brincou, olha só. E a gente vai brincar em casa, tá bom? Bem legal essa atividade. Espero que vocês façam. E eu espero vocês na próxima semana. E com muita... Eu estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam muito bem em casa. E fazendo atividade para ganhar aquele joinha, tá bom? Um beijo. E tchau, tchau para vocês. Tchau.